Astrolis e PhaseColx! Sou! Semi final da Robert Kup e a Astrolis vem de Farsa. League Blame F, Glaive, Config e Shu'Pakz! Eeeeeeey, Brasil! E a PhaseClaim vem de Twee S, Broke, Backmountain, Rang, Carrigan e Hopps! Cara, aqui eu vou falar, velho Chegou o dia que a Astralis vai amassar essa face Não, olha lá, cara Salve São Caetano do Sul Chegamos 1x1, hein 1x1 3x 1x1 Se falou x é lindo Se não falou x é lindo também Não, é x F 1x1 de um lado, faligue o round, tava bom pra Astralis Toma, que beleza, 1x0 Astralis Olha aí, capacetão medusa, tamo junto Que isso, que beleza, né O GLX, que é outra É, tem uma galera lá no bombe B E o bombe A é da Astralis 15 meses junto com o maior de todos os tempos Minha pomba Sua pomba, seu ban, né Seu ban, sua pomba Eita, vai dar merda Isso daqui nem plantou Nossa, o Glaive salvou Ó Ai Ah, e aí B ou A B ou A Vai plantar A no caminhão Tá plantado Tá na mão do Kerrigan Ele é clantizeiro 1x37, 8x11 Te amo Deus abençoe os senhores Amém E aí Nem tentou 3 Astralis Zero phase Mano, o Liminha Não sei O Liminha Ele, ontem Ele começou a jogar 8 da noite O que é o Query, né Um salve Eu não sei Até que horas O Liminha foi no Query Talvez ele apareça Aí mais tarde Eita O que é isso? Eu apostando em todos os jogos Contra a Imperial É Lúcido, né Eu sei É Salve, tigrão, né Olha aí 4x0 Amém Ops Ó Minha mensagem De um ano Foi taxada F Venho renovar Minha cobrança Periódica Do centro comunitário De mulas Em cada cidade Também venho falar Você tá cada dia mais linda Obrigado Te amo Nossa Tá na mão do Chupex Mais um mês Só agradecer A ITMJ Tá difícil A vida Mas você nos alegra Como sempre Nossa Tamo junto Muito obrigado É Ficaram dividindo Vai lá Vai cá E aí É 4x0 A Face Achou O primeiro Toma O Twists O Twists Ainda conseguiu Salvar O Broke Não mais Não ziquei nada Errou o tiro Errou o tiro Toma 4 a 3 Corintianos que fala Que o ziquei O Corinthians Tá passando por ano Não é isso Hora hora Né Hora hora O Alalala Gal 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 Beleza Você fica o dia todo No CS Acho que precisamos Saber mais de você O que acha O que Gal Gal tem um irmão Gênio Não Então foi em você Que passei a pombar O que passou A passei Foi Ah Cadê o Apocão Né O Apocão Tava jogando Uma NBA Sabe Né Já tá aí Se preparando Tá se ajeitando Tá se aprontando Já foi o Kerrigan Já foi XY Config Agora é só ele BTF Né Ó BTF 5 a 5 Tudo igual A M4 Silenciada Já não é mais Nem o suficiente Já tá na AUG Era para o Will Interbatido Aquele pênalti Gal Gal Você é Te amo Te amo Tamo junto Eu 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 avisei Né Salve Salve Aqui é GGWP Astralis Ó Kerrigan Fala dele Aí Primeira Depois a gente pode Até rever Né Depois a gente pode Depois a gente pode Até rever Vim 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 Olha aí Olha aí Que beleza Hein Oito Faces Seis Astralis Saiu barato Velho Eu te ofereci Sem subs F F Não Podia ser Mil Aí ó É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Vamos Salve 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 Muito obrigado Seis Vai ficar oito e sete Hein Tamo junto Boa transmissão E mantém focado Na academia E nós ficamos é muito lindo! 3, X, Glaive, hein? Glaive, 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 velho! Um salve pra galera de Fortal, o Falig veio forte demais, né? Ainda bem que você não torce pro Verdão. Um abraço, tetudo. Ainda bem, ainda bem. Um time cheio de mundiais, ainda bem que eu não zico o Palmeiras. Tamo junto, muito obrigado! Salve, Fernando! Um forte abraço, né? Tá aí, né? Tá aí. Salve, Glaive. Está precisando de um empresário. Recomendo meu amigo Alan Jesus Supremo. Tá aí, olha aí. Toma. Teste de atraso. Toma. Chupex? Que isso, ele voltou! Meu Deus, ele deixou o 1x1 contra o Kerrigan, né? Cara, o Kerrigan experiente, sabe? Ó. Nossa, rapelado! E aí, ó, avançar, cara, hein? Eu vou ver, lógico que eu vou ver. É Exa, velho. Cara, o time da Astralis ruxando fundo como não houvesse amanhã. Gal, Gal, beleza. Salve, Galo doido. Um salve. Ontem empatou, né? G3, Galo. Ontem ficou no 1x1 o Galo doido. Mal começou o Round 4x2, a Astralis botando pressão, pressão, pressão. O Gal, momentos difíceis aqui. Mas sempre com vocês da tribo ajudando. Tamo junto. Obrigado. De nada. Menor que 3, menor que 3, Zicou Corinthians. Obrigado, menor que 3. Aí, ó. Esse disco aí tá arriscado. Tem que trocar o disco, velho. Tem que trocar o disco. Salve, Galo. Mais um mês fortalecendo. TMJ, tribo de mulas. Tamo junto. Gal, bem-vindo de volta das ferias TMJ. Tamo junto. Não, mas, cara, eu tô fazendo... E a Ásia também, né? Eu acho que, na realidade, o Dota, ele é muito difícil. E tem muita gente burra, tá ligado? Aí a conta, ela acaba não fechando. É, e mandar um abraço pro Urspu, amarelo, que tá chegando aqui com a gente. Gente, te perguntar, já que aí a região do Gal, estaria ele nas orelhas? Sim. Tá. Ou seria aí o rosto? E ali, inclusive, a região do Galverso, tá? Porque são diversos balões ali. Tá. Goiabinha tá jogando bem? Tá. Tá jogando bem, tá tendo um bom mapa. Problemas, né? Tá jogando pra 14 barra 9. Nossa. Por aqui. É, amarelo. A equipe da Faze não... E sem... Isso não... Fora o meme, tá, Napa? Realmente, eu acho que ele tá jogando bem. Não, ele tá jogando bem. Pra gente é ruim isso. Pra gente é horrível. Mas eu vou falar uma coisa, tá? A equipe da Faze no online não consegue encaixar, não. Olha, ontem até jogou bem, né, Napa? Ontem teve uma atuação muito boa. Agora, hoje, tá de novo naquela situação desconectada, né? Parece que os jogadores não estão próximos uns aos outros, né? É, é... Então, é exatamente isso, mano. O problema dele jogar bem é que ele... Perdão, vamos lá. Vamos pensar aqui. Mas Copenhagen Flames precisa de jogador. Posso... Posso... Posso sair um pouco do dinamarquêsinho? Pode? Madignitas. Madignitas. É, Madignitas precisa de tudo, né? JKS. Snacks. O próprio... O próprio Dexter. O Dexter é um bom jogador. Pra alastrar eu colocaria o NBK. Tá? Porque precisa de uma experiência maior. Tá? Isso aí, o que? Isso aí é o que? É subióbico isso aí? Que você tá montando? Mano, que isso. Que isso. E o Yekingdai vai completar a colônia agora pra... Pra Liquid. Eu não seria bobo pra Liquid deixar ele embora. Tudo bem que... Que isso. Tudo bem que... Tinha questão contratual ali no caso do Dexter, né? Que não permitiu que ele continuasse performando pela equipe da ONG. Mas, sinceramente, é um jogador que não pode ficar parado. Não. Qualquer organização do planeta, ele atua e atua como titular absoluto. O que joga é uma barbaridade. É um jogador espetacular, o Dexter. E, aliás, qual a idade dele? Vou pesquisar a idade dele lá. Não sei se você sabe de cabeça, mas... 24, o Dexter. Deixa eu dar uma olhada aqui. 20. 20 anos. 20 anos? 20 anos. 20 anos, exatamente. Olha, um jogador de 20 anos atuando da forma que ele atua. Não pode ficar sem clube. Não pode. Não pode. Joga demais. É um jogador espetacular. O que é isso? A lata tá amassada mesmo. É impressionante o T20 com aquela lata. É, mas aí é problema de fabricação. É questão de idade. aqui num praticamente 13 a 9, amarelo. A equipe da Astralis tá fechando defesa e um avanço do Blame F na região do parquinho. Foi o Blame F que fez um primeiro avanço pra eliminar o Twists e jogou bem demais, amarelo. Jogou bem demais. Ele rotacionou, já deu a volta, já tá lá pro... Pro Bomb da B. Nossa, mas Napa. Só que acabou. Com o Far League pela região do fundo. Tem jogador avançado pela liga. Troca tiros ali. O jogador... Nossa, Napa. Meu Deus do céu. O Blame F deu a cara. Foi explodido pelo Twists. Primeiro abate com C4 recuperado agora pela Phase. Nesse setor. Um minuto de round. Jogo bem cadenciado da Phase. Acho que tá tentando encontrar espaço aqui. É aquela questão. A Phase vai pouco a pouco progredindo. Só que também não é uma progressão de mapa interessante, forte, né? Eita. De novo, Far League. O Far League é a segunda vez em menos de dois meses que eu vejo o Far League acertar o pixel mais improvável de todos. O poste. O poste. E vem jogo pra cima do Blame. Pega o primeiro. Sabe que tem gente vindo pra cima. Se posiciona ali com o Kerrigan partindo pro abate. Sozinho. Agora os Ipex dentro do bomba. Tem que jogar o 1v4. A C4 vai sendo colocada no solo. Ele precisa parar o plant. Faz a abertura. Pega o primeiro. Pega o segundo. Reposiciona. Cai nas mãos do Raps. 3x10 confirmado. Pra fechar a região ali do céu. Enquanto isso, o Molotov pra cima do jogador. Tá no Tóxico. Ele é obrigado a sair por ali. Tem smoke aqui pela frente. Disparos do Kerrigan. Que isso, Kerrigan? Tá chitado, cara. Chama no Vaak. Nossa Senhora. Dentro do... Ó, o Kerrigan. De novo o Kerrigan pela smoke. Que isso? Agora, partindo pra cima o Kerrigan. Terceiro aqui o dele no round. Último vivo. Tem o M4 nas mãos. É o Blame F que comprou sozinho o M4 herói. 13x13 por aqui. Agora ninguém nunca criticou, né? Ligou, uau. Olha, a execução perfeita da equipe da Faze garante o 13x13, amarelo. Assim, além do DD, né? Tem outros dois nomes que salvariam as tralhas no lugar de Glaive e Far League. Dinamarqueses esses, tá? Esses dinamarqueses. Você no lugar do Glaive com o IGL e eu atuando de Alpenapá. Acabou. É, também acho. Série D de Deus. Deus vai-se. Aqui, é... Aqui eliminação pra cima do Brook. O Config traz de volta o Abate pra cima do primeiro. Tem jogador chegando pelo cimento também. A abertura de pixel por ali. Troca tiros. O Ops agora perdeu a trocação contra o Config. Três contra dois. Dois astrales chegando aqui pra pontuar mais uma vez. Conquistar, quem sabe, o seu décimo quarto ponto. Nossa. HE pra cima do Twist. Machuca muito o jogador. Do outro lado... Eita, Kerrigan. Ali correndo. Serenal pipimpão. Saltitante nas campinas. E que tais? Eliminado. Kerrigan com a up nas costas. Quatorze e a três astrales. É, mas aí foi... Foi sábio o Config por enquanto. E não deu espaço ali pro Robs trabalhar. Avanço pela rua. Kerrigan caiu nas mãos do Far League. 4 contra 4. E há uma movimentação pro Bomb da B, né, Napa? Da equipe da Fez. A C4, inclusive, tá por ali. 50 segundos. 4 contra 4. E o Robs agora se achou o Config que avançou. Vem a agressão agora mais rápida e ousada pro Bomb Zat da B. Molotov no cimento. O jogador se reposicionando. Tem agora a sequência de round. 35. 30 segundos, Napa. É, não, não, Robs. Não, não. Assim, não. Três contra três por aqui. Morre também, Ren. Eliminado por aqui. 15 a 13 pra equipe da Astralis, Napa. Entrar assim, não. Não é possível. Não se fala breche. Se fala breche, mas se escreve breche. Sim. Aqui. A equipe da Astralis partindo pro seu décimo sexto ponto. Os dois jogadores pelo Sapão já explotados com a C4 entrando por ali. Três contra dois, Napa. Olha, tem espaço pra trabalho aqui a equipe da FaZe. Faze. A questão é que há uma rotação do jogador Blame F pelo com saída. Tá indo pra cima dele a equipe da FaZe. Olha. Exito isso aqui porque vai rolar o pezinho. Só que ele, Blame F, tá subindo de novo, Napa. Tá ali tentando pegar informação do que tá acontecendo. Sobe um dos jogadores naquele setor. O Twists é quem tá por ali. Quem tem a C4 agora avança um pouco mais. O Blame F não tem essa ideia de que o jogador subiu. E quem tá pelo cima... É, não. Aí não, né. Aí o Brook agora entregou a rapadura ali. Sofrendo determinação. O Twists está batido. 1 a 0, Astralis. 1 a 0 pra equipe da Astralis. E vamos pro intervalo comercial. Estamos de volta, senhoras e senhores, aqui. Astralis contra a FaZe. 1 a 0 pra Astralis na série. Mapa da Mirage. Escolha da FaZe. Jogando de TR inicialmente com o Rey. Já garantindo espaço no bomba e config. Trazendo de volta junto ao Fardig por ali. 1 a 0, Astralis, Napa. 1 a 0 pra equipe da Astralis. Porque a casa da FaZe, meu amigo, caiu. E a C4 também. O Kerrigan sozinho. Agora que recebeu esse dano de HE aí, amarelo. Acabou, viu? Não tem nem o que falar. Ponto da equipe... Ué. Ué. Calma. De repente, Napa. Achou que deu as cansa o Kerrigan. E agora? O Blame F tem 24 de vida, Napao. Olha o Batman aí atacando. E... Mandar um salve ali, boa tarde, pro Zequinha. Esse sim, o Zequinha. Que a gente já tá acostumado. Não o Zequinha, baby. Ou Enzo, baby. Se eu definir. 1 a 0 agora. Enquanto isso, pelo tapete foi visto o jogador por ali. Também eliminado o Kerrigan pelo config. Mais uma pro Blame F. Segunda dele no round. 3 a 1? Acredito eu? Acho que sim, né? É, não tem como trazer esse round de volta. Olha, Amarelo. Como é que setup que a FaZe... Da FaZe. Da FaZe, justamente. Pra que você vai tentar fazer uma proposta de jogo mais agressiva com uma WP que não é consistente... Assou! Ué? O Rein tava cego. Isso, né, pá? O Rein tava cego. Não, não. Tudo bem. Mas eu não falo do Rein. Falo do Blame F. Que fez um moonwalk ali. Vendo o jogador e não dando disparo. E foi... O Rein tudo bem. O que fazer? Ele ficou cego. Agora, o Far League. Vê os jogadores entrando pela caverna. Aliás, aqui, o ataque vem pro bonsite, tá? São 3 vivos que tem a equipe da FaZe. Passando agora pela mira do config. Figue disparos rolando o Molotov na região. Olha, a Molotov vem pra região da Jungle. Tem jogador na liga. Tem avanço feito ali pra próximo ao setor da base CT e também da Jungle. C4 colocada no solo. O Blame F avançando pelas costas. Tem o Blame F ainda na ligação. O Blame F vai avançar pro Palácio. O Blame F eliminado pelo Twists. Na sequência de round vem movimentação pela Jungle chegando pra cima do jogador da equipe da Astralis. O Ropes continua pelo sanduíche. Tem o Blame F. Que fascismo que aí ficou estranho, hein? Passagem ali pelo meio. Do Zpex trazendo de volta o Twists foi abatido. Dentro do bombe continua o Ropes posicionado. Troca tiro com o primeiro. Reposiciona a carne. A sequência na move com o Figue. Último vive é o Broke. 1 contra a 2. C4 sendo defusada. Não tem tempo. A equipe da Astralis. E um V-Take. Lento quase parando. 4 a 3. Napa. 4 a 1 com o Enfique de AW. Na região do L. Mais uma flashbang na cara dele. Deixando o jogador cego. Ele tenta o disparo. Não conecta pra cima do jogador que voltou pra VCT. Tem movimentação acontecendo pra B. A queda acontece por ali. O jogador chegando pro L. Na movimentação. Os Upex caem na Move Rain. Tem agora a C4 já naquele setor. E um 5 a 4 phase que começa a dominar o jogo. Começa não só a dominar o jogo. Mas do melhor estilo do lado TR. Amarelo pontua bem. E a equipe da Astralis precisa guardar os armamentos. Corre. Vai embora. Corram pras colinas. Não tem opção com o Figue de ficar dentro do A. Você tá com 19 de HP. Aqui. E acharam também o Glaive já. Acharam o Glaive. Estão correndo desesperadamente atrás dele. Dá uma olhada. Então. Aqui. Olha. E a Faze já entrou no Bombe Napa. Tem um Glaive ainda ali. Marcando pela caixa de fogo. Próximo ao setor de planta padrão. Pega a eliminação pra cima do primeiro. E vai plantar direto assim mesmo. Na cara do homem. Ah tá. O Glaive ainda achou mais uma eliminação ali pra cima do Rame. O Kerrigan atrás de volta. Agora sim a C4 pode ser colocada no solo. Por alguns instantes eu achei que o jogador ia colocar a C4 no solo. Que beleza. Vida que segue. Disparos rolando por aqui. Eliminação do Faradik pra cima do Kerrigan. 4 contra 2. Aqui existe o mundo do retake. O Brook tá dentro do Bombe. Crava a mira por ali. Enquanto o Ropes do outro lado faz a marcação da base CT. O Brook pega o primeiro. Você posiciona. Na passagem ali os Ipex. Se aproxima do adversário. Olha. Esse posicionamento. Isso aqui pra dar um... Pra dar tudo errado. É um 2 Napa. Não. O Ropes ainda levou a melhor. Aqui pra um jogador entrar na frente do outro. E rolar a TK. Olha. Rapidinho. A passagem pro Bombe acontece com o Ropes trazendo de volta mais uma eliminação. 4 contra 2. Vira 2 contra 1. O config não tem tempo. E todo mundo vai decolar Napa. Dá uma olhada. Ponto. 7 a 4 phase. 7 a 4. Os jogadores avançando. Pega o primeiro. Traz de volta ali o Ropes pra cima dos Ipex. E ainda fica com marcação o config também avançado. Olha. Fala dele Napa. Tritico Goiaba. O Glaive traz de volta também pra cima do Rain. Brook. E Ropes sobrando dentro do round contra 4 jogadores. Veio eu que aqui é um 8 a 5. Na movimentação que faz a equipe da Astralia já mais defensiva. Sem tanto avanço. Fora os que conquistaram eliminações. Acho que é um 8 a 5. Com exceção ao Brain F aí que gosta de dar cara né. Existe um mundo que essa C4 chega ao Bombe. Mais esse spot aqui do jogador Glaive. Passou. Passou. Passou pro... Pronto. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem agora o... Jogou bem o Glaive. Jogou bem. É. E pro Broke aqui, amarelo, é tentar romper a economia. Elimina o... Elimina o Glaive e deixa o round acabar. Mas não. Ele não vai. Então. 8 a 5. Apagou o... Sabe que tem jogador vindo pra cima dele. É o Farlick quem tá naquele setor. Avançando pouco a pouco. Vai pra cima ali. O Twist elimina o primeiro. É. O Twist também. Vou te falar viu. Tá com a mira em dia. Passando ali o config pra tentar trazer de volta. Elimina o jogador da equipe da Phase. Na sequência tem o Kerrigan chegando por aqui. O Rain pega a eliminação pra cima do dele. Lá do outro lado. Com 20 segundos. O Bombe da Bell vai ter que ser atacado. Só que tem um Broke ali dentro do Bombe. Num posicionamento muito forte na parte. Pega o primeiro. Pega o segundo. Sozinho agora. O Glaive partindo pra cima. Elimina dois jogadores. Parte pro 1x1 contra o Rain. Clica na C4. Não vai pro Plante. Rain sai da janela. É eliminado. 12 a 6 Napa. 12. Os jogadores não se movimentaram dentro do Bombe. Enquanto ele... Hopes não chegou ali próximo ao tapete. Tem uma pequena diferença né? Tem. Tem uma pequena diferença. Os dois jogadores ali. Bom, aqui 12 a 8. Como você bem mencionou. Não tem debate pra equipe da Face esse round. Pois é. Blame F e Config tomaram HS. Ambos. E olha o Hopes amarelo. Não tem problema. Não tem problema. Ele tá ali tentando... Sei lá, de repente achar jogador. O MF agora... Pega a eliminação pra cima. Do Rain. Enquanto o Hopes continua aqui no janelão. Continua... Postado aqui nessa região. Ele ainda tem a galil nas mãos. O jogador tá subindo do lado dele. Será que ele não ouviu? Ué. Não. Por aqui a movimentação é realmente nesse ataque para A O Blame F caiu, o Conflict tenta trazer de volta O Ropes pega o dele na sequência Tem agora os três que restam partindo para dentro O bombe, utilitárias caindo por ali A passagem do Tui está avançando O Broke pega o dele, mais uma eliminação O Sprokerigan 3x8 Na passagem dupla para a região do Moscou Ele vai fazendo a abertura O Conflict está de frente para ele por ali Espera a movimentação do jogador Pega o abate para cima do mesmo Agora, na sequência, caiu O Ropes trazendo de volta a eliminação Foge ali Dos disparos O Farlig de novo O Farlig, que beleza, hein? Totalmente exposto Totalmente de lado Agora o Glaive também abatido Dentro da B, está rolando Avanço Zipex eliminado E o Blame F O melhor Lurker do mundo abatido Setup de granadas acontecendo Com o Zipex aproximando para ali Está vendo isso acontecer o Rain Sabe que tem gente vindo para cima Ele pega o primeiro Fica preso ali agora na marcação Obrigado a tirar a cara Pega ainda a eliminação para cima dele O Conflict O Glaive também derrubou o dele Caiu na sequência Tem passagem para o Bomb E flashbang do outro lado O Blame F Agora que sobe do rato Pode ser pego de costas Ele está de costas para o Twists Ninguém vê ninguém por ali A movimentação aqui de redomínio É pela região Nossa, Napa Aqui vai dar muito ruim Para a equipe Olha 15x9 por aqui, Napa Mas novidades em breche E por que tudo só tinha culpa do Gal Aqui o avanço feito para a eliminação De um jogador O Twists pegou o primeiro Saiu ali Sendo eliminado na sequência pelos Zipex 4 contra 3 Vantagem numérica ainda para a equipe da Astralis Porém com C4 dropada Na passagem para o L E um round aqui Onde a equipe da Astralis Ainda tem, né O domínio Na vantagem A C4 tudo bem Está dropada Não tem ainda recuperação Mas mesmo assim Uma situação de round interessante Essa aqui, viu Napa Porque Olha aí Primeiro de nós Mas aí deu a cara ali Totalmente errado Agora o Brook traz de volta Pelo janelão Tem jogador pelo L também A passagem do Blame F Aqui para dentro do Bomb No trabalho de movimentação Para tentar punir os jogadores Que fazem a marcação aqui Do dispositivo explosivo E ele precisa ser mais rápido Precisa ser mais ágil Napa Pera aí, amarelo Se a gente for olhar A situação de jogo Tem vantagem Ok, Astralis Mas a Face Está com controle de mapa Porque eles detêm a C4 E a rotação do Blame F Não é boa Ele está tentando achar Um jogador ali, né Napa Olha aí Achou Nossa, mas aí ele achou E levou a pior, Napa Parte para o round agora Traz de volta a eliminação A C4 fica pelo caminho O tempo é curto Eliminação Punto da Face Dezesseis a onze, Napa Meu amigo Dezesseis Premia bem, né Um campeonato que traz bons prêmios aí Para o vencedor Não, mas não tem nem como Aqui o Ropes Finaliza o primeiro jogador Parte para o bomba Equipe da Astralis Com o movimento Nossa, o Twist Chegou dando bala na cara Napa No retorno Vem avanço Do lado de cá Punição do Ren Para cima do primeiro Cai na sequência O Far League tenta trazer de volta Partindo para a região Do escuro baixo Com o Broke Já marcando por ali O terceiro chegando Para ficar cravado por aqui Não tem bomba Para fazer a passagem A equipe da Astralis Vai com a cara E com a coragem Não tem vida também Primeiros disparos Seis de vida Nove de vida É o total que tem Os jogadores da equipe da Astralis O primeiro caiu Troca tiros por ali Com o Figue Fica sem balas O Plane F levou a eliminação Para cima do Far League Tenta trazer de volta agora Para cima dos oponentes Dezessete segundos E quatro no solo Pega ali a USP Para trabalho posterior de round Dá os disparos Para cima do jogador Que estava na base CT Troca tiros eliminado Um Isso aqui que ele fez É arriscado demais Mas olha Ele ganhou uma Preciosa Olha que maravilha De jogada do Figue Pegou um abate Para cima do Twist Sabe que no Bombsite da B Tem pelo menos Mais um jogador Ou no máximo Um jogador já eliminado 3x2 para a Astralis Pode colocar na conta Do Far League Esse aqui E aí o Far League Brilhou amarelo Brilhou O avanço dele Um avanço irresponsável Porque ele deu Uma abertura de pixel No meio E ele ficou de costas Para o B E ele não percebeu Porque ele foi Mais ou menos Olhar a rampa Da subida CT Para o Bombe A É meio irresponsável Mas Num modo geral Amarelo Deu muito certa Jogada E também a abertura De pixel Que ele fez Para o B Naquela região Do quebrado Ou do buraco Ganhou o Bombe da B E os Ipecs E os Ipecs Numa flicada Impressionante Cai a casa Da equipe da Phase 3x2 Mas o problema era Faltou utilitária Para esse final Então joga armada E joga sem utilitária Toma Meu Deus Foi para cima Pegou mais uma kill Ali Garante um pouco mais De movimentação Pega também Eliminação Para cima Do WMF E aí o Configue Sozinho Contra 4 jogadores Tem o ganho de espaço Por aqui A C4 está pelo caminho Ele deixa uma flashbang Para fazer a abertura Tenta achar espaço Eliminado 4x4 Agora um round Do Brook Impecável Ponto de movimentação Aqui da Phase De novo Situação de avanço Nesse setor Pega o primeiro ali Rain Tenta partir para cima Agora na sequência Eliminado Vem o segundo jogador No contato é o Kerrigan Quem traz a eliminação Para cima do Gle Vem o trabalho Com flashbang O Ropes fica de costas Espera os jogadores passarem Tenta os disparos Pega o primeiro Pega o segundo Na sequência Pega o terceiro Eliminado Sim Por um mero detalhe ali Na obrigação De se fazer um Molotov Também naquele setor O Brook Pega mais um Abate para cima do WMF Vem gente para cima dele Smoke feito agora Para a região do carro Movimentação acontece Com flashbang Para cima do jogador O Rain traz de volta O Kerrigan pega o dele Na sequência de round O último vivo pela varanda É o Config Troca-tiros Pega o Kerrigan Na sequência pega também O Rain Tem o Brook Ainda dentro do bomb Fechado ali Com a visão Dentro do bomb site Enquanto o Ropes avança Aqui pela região Próxima à rampa E o Config agora Foi eliminado Era o Twist Peço perdão Não tem nem como Falar mal do Ropes Está impossível Falar mal do Ropes Olha aí Pronto Está aí o porquê Impossível falar mal dele Duas eliminações Caiu na sequência Agora o Rain Também eliminado Pela região da varanda O Kerrigan vai rotacionando O Twist avançou Agora para o escuro baixo Pode pegar o jogador De lado Teve passagem para o meio Acho que ele desconfia Ele sabe da passagem Não sabe Mas vai pegar O problema todo É que está aqui Pegou o primeiro Abre o pixel Nossa Que isso cara Agora o Kerrigan sozinho Olha onde está C4 De marcação do Kerrigan Por aqui Chegando no bomb Ele não deu a cara ainda Agora faz a aparição ali Se esporta Para os dois adversários Sabe que os jogadores Estão vindo por ali Flash bem agora Para a resposta de abertura Ele tenta os disparos Não conecta Mais uma flash feita Por cima dele O primeiro vem Ele faz a eliminação Não leva melhor Finalizando muitos jogadores Agora É aquele negócio Como o Napa falou É 8 a 80 Ou você vai conseguir Punir o jogador demais E ganhar espaço Em cima dele Ou você vai ser Totalmente destruído Pelo adversário Olha Que isso Que isso Ah mas aí também Né mano 14 barra 5 Fez o espetinho Chegou na voadora Foi eliminado Configue sozinho agora Na região da varanda Já sabem que o jogador Está por ali Ele vai fazendo abertura Pelo carro Tem marcação Eliminado pelo Rain 9 a 4 Face Olha Aqui round mais econômico Entrada no meio ali Nossa mas aí 4 jogadores no avanço Um round onde o Glaive Aprontou aqui Para cima da Face Duas eliminações Para ele Na passagem O Twitch pega o primeiro O Rain pega o segundo Tenta disparos Ele para cima do terceiro Jogador que está pela varanda Troca tiros Faz a eliminação Para cima do Glaive Último vivo agora É o Zipex Trazendo de volta Para cima do Twitch Ganha espaço A C4 Ainda não foi clicada Na abertura Tenta o terceiro Dispara Não conecta Agora sim Com o defuso acontecendo O Rupus Vem para a tela 10 Face 4 Astrales 10 a 4 Ali como é que o Rupus É o vivo disso aqui Meu amigo Ele estava tomando tiro Da região do colpeiro Da região Do escuro baixo Agora Dois eliminados Por Zipex e Glaive Tem passagem Para o Bomb Acontecendo De maneira mais forte A equipe da Astrales Vai chegando por ali 10 a 4 No marcador Marcação do Rupus Ali para a base CT Smoke na frente dele Tentam tirar Na visão do jogador Com mais uma smoke Feita Dentro do Bomb Tem marcação Ele fez abertura Foi eliminado também Pelo jogador Glaive Os dois que restam Já chegam ali No setor da varanda Um pouco mais de avanço O Glamief caiu Aqui pelo meio Para tentar pegar informação Não há movimentação Naquele setor Acho que um 10 a 5 Sai barato Para a Astrales Pelo que a Faze Apresentou Sai muito barato Por aqui para a Astrales E é o que vai acontecer O 10 a 5 Favorável Aqui para a equipe da Faze Virando na frente O marcador Agora vamos ver Na segunda metade Como vai ser a atuação Da Faze de TR É difícil Deixa eu dar uma olhada Na economia Aqui O Kerrigan Aqui ele está sem colete O Broke também A passagem para o Bomb Acontece Tiros rolando O Kerrigan caiu Na sequência Parte para cima Do MF Eliminado pelo Broke Os Ipex Traz de volta A BEMF E Farlig Rain Consegue mais um abate O jogador pelo fundo Toma disparos ali Do jogador da equipe Da Astrales C4 vai sendo colocada No solo Confira que está no meio Da Smoke Não foi punido Pelo Ropes Agora jogador Chegando pela varanda Vai pegar o Ropes Totalmente de lado Troca tiros ali Com o jogador Rain leva o primeiro Tenta partir para cima Ali do Glaive Na segunda eliminação O Rain também consegue O abate O Ropes desceu De maneira inteligente Dois contra um E o Glaive agora Que tem uma missão difícil De partir para cima De dois jogadores Primeiro troca tiros Nossa ele acertou E para cima do primeiro E para cima Fica sem munição Você posiciona O Rain do outro lado Troca tiros com ele E elimina o adversário 11 a 5 Faze E aí o O ataque Para o Bomb Da B acontecendo E amanhã Se caso a Faze passar Tem que escolher Da Astrales contra a Big Porque a gente já sabe Que a Big funciona Só de um lado Tem um avanço Para dentro do Bomb Por parte do Kerrigan Pega o primeiro Troca tiros ali Com o segundo oponente Dentro do Bomb Sai da posição Pega a eliminação Para cima Também do Glaive O Twist traz de volta Aqui para cima Do Zpex Na região Do Fundo Avançado 3 de Faze 5 Astrales Aí o Zpex Avançou Resumindo o Amarelo Mas acho que dá Para imaginar Uma situação desse tipo Agora Far League E Glaive Acho que sim Essas são as mudanças Que a gente já Até computou aqui A respeito Né Napa É Dentro da Line O Kerrigan Mas aí Eu te falo Quanto vale um Kerrigan Hoje Não Não sai Kerrigan não Não Mas É isso que eu pergunto Quanto vale um Kerrigan Hoje Numa Astrales Sério Para mim Não vale O Kerrigan Napa Na minha humilde opinião Hoje Atua No último time Da sua carreira E atua No último E Para mim Para mim O melhor time De toda a sua carreira Pode falar Na época da Mouse Para mim Acho que hoje O Kerrigan Atua no time O qual ele vai se aposentar Pode falar Na antiga Face Pode falar Qualquer time Que o Kerrigan foi Na Team Solo Mid Qualquer coisa Essa é a melhor Line do Kerrigan Das Tralhes Não tem tantos recursos Essa situação Aqui é delicada O Glaive Vai bater de frente Só que aí Ele avançou Ele não esperou O jogador Partir para cima O Kerrigan Fez o primeiro abate Tem avanços pela varanda Também Eliminação para cima Do Far League Continua O config avançado Por ali Pode pegar o jogador De lado O Broke O Broke Vem para cima Foi eliminado Na sequência Traz de volta O Twist Parte para cima Pela varanda Também O Blame F Junto ao Zipex Trazendo duas eliminações Garantem a igualdade No round Dois contra dois Zipex e Blame F Contra Rops e Kerrigan Aqui no round Só que aí O Bombe da B está livre Eles sabem disso Eles tem essa ideia De que o Bombe da B está livre Smoke feita Na passagem pelo meio O jogador Zipex Chega por aqui Tem movimentação também Do seu companheiro de equipe Enquanto um parte Para a B Vai conseguir? Não vai conseguir O pezinho foi feito aqui Eliminação do Kerrigan Para cima do primeiro Parte para o jogo Com sete de vida Quarenta segundos Ele pega C4 Corre para o Bombe Site Vai pelo menos Achar o plant de C4 Por lá O Zipex Vem agora Para um V1 Sete de vida Para ele Kerrigan Napa E o Zipex Tem noção De que o jogador Não saiu do Bombe Site Agora claro Que perde essa ideia O Kerrigan Não dá cara Um contra um Aqui o ponto Que pode definir a partida Zipex Contra Kerrigan Sete de vida Contra 46 Tem muita vantagem O Zipex O Kerrigan está cravado Dentro do Bombe Esperando a movimentação Está ouvindo esse Trabalho de movimentação Acontecer do Zipex O ponto é das trares Quinze a seis Por aqui O Rafa Souza O que passa aqui De vez em quando É muito carro de polícia Napa O Rafa Souza Que já deu a boa Amarelo Ele vai torcer Para Big Amanhã pela primeira vez Então a gente pode Colocar uma phase Campeã da Robert Cup Já antecipado Você viu por aqui Dois a zero Seco Aqui As eliminações ocorrendo Jogadores passando Pela base O Brook Pega a eliminação Para cima do primeiro jogador Por ali Tem a movimentação Também para cima Do BMEF Sozinho agora O Glaive Contra três jogadores Partindo para cima Eita Acabou Ponto da equipe Da phase Está na grande final Contra Big Amanhã As duas da tarde Napa Amanhã As duas da tarde Teremos a grande final De